É Diana contra Aninha, Diana começa E quem quer batalha boa grito o quê? Crito o quê? Vou puxar um grito que eu inventei, tá? Se eu errar é porque eu nunca deitei Envie numa batalha A base vai para o topo, destrua a pirâmide O que cês querem ver? ZANGER! A paz e vai para o topo, destrua a pirâmide O que cês querem ver? ZANGER! 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 Oh, 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 oh Só pra começar, a gente não desanima A rima pode ser consciente ou hilária O que vale a gente saber que uma edição feminina No futuro não vai ser mais uma coisa necessária Porque a gente já vai tá muito unida Vamos poder juntas curar as nossas feridas Sabemos que tem muita coisa que é reprimida Já que na sociedade a gente é muito oprimida Mas estamos aqui simplesmente para poder lutar em conjunto Por isso se você mudar de assunto eu também nunca vou mudar Porque eu sei que a gente não quer morrer A gente simplesmente quer tá aqui e prevalecer Vamos assim ó, tudo que vai, volta, tá com o beat que eu taca revolta Tudo que vai, volta, tá com o beat que eu taca revolta Olha só então tá bom, a gente chega aqui na sina Isso é batalha de mina, ela fala que não desarrima O que desarrima é só rima Nós chega mostrando que a disciplina vem junto da nossa conduta Por isso que eu vou honrar a força dessa labuta Fala que nós é puta Mas eu vim admitir A gente não é puta Só uma puta MC Então a gente vai buscar Uma ideia que é constante Pode pá Eu não quero morrer Isso que é a questão E está colocando sempre no bom da visão Olha só Então tá bom, eu quero dois jurídicos Do princípio lembrar É foda-se Todo esse feminicídio Aê família, barulho pra esse primeiro round Mano, barulho pra esse primeiro round Vocês ouviram assim, mas vamos ser juntos Por quem começou? Barulho para a Diana Barulho para a Aninha Bram só com vontade, não gostou Palmas Barulho para a Diana Barulho para a Aninha Diana, um a zero e quem terminou? Correta Vocês querem que ela se mata ou não? Quem terminou? Correta 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 Então tá bom aqui A gente vai caminhando Sempre com a fé Seguindo na sapienza Feito uma pagé Mas cê tá ligado Ideia que se satura Eles falam que não querem ver As ideias continuar Enquanto o gê não se indire na tendência Continuar e prevalecer Mas deixa eu contar Uma coisa pra não esquecer Ei mana Cê tá ligado Ideia que não tarda A gente coloca as ideias Sempre em pauta Querem manipulação Eu vou colocando a solução Sempre na voz da visão A voz da visão tá escondida, no meio das feridas Enquanto a gente venha prosperar Mas isso eu te falo, isso eu ajudo a ser pobre periférica Três vezes mais que você, eu vou ter que vir aqui rimar E tudo que vai, volta! Tudo que vai, volta! Mata ela! Mata ela! Mata ela! Mata ela! Mata ela! Mata ela! Realmente os cara fala que a gente é puta, não tem problema Eu vou falando, não tem dilema Pode me falar que eu sou o fã, o Bruno é o surfistinha Porque eu tô tirando os cabaços da cena Entendeu? A mulher é louco! E agora eu vou demonstrando, eu sou MC Só vim pra somar e pra mandar a rima boa Cê sabe que na rima eu não tô à toa Por isso eu vou mostrando que eu sou boa MC E a rima eu vim pra dar e pra distribuir, entendeu? Mata a referência aqui, agora eu coloco o fã Por isso que na rima eu não me desloco E não tem problema A gente é cria, a gente vem pra se bater Mas é também pra mandar ideologia Ai caralho, viu? Aê família, barulho pra esse segundo round! Mano, que batalha, na moral Barulho pra esse segundo round! Caralho! Ainda bem que eu não voto Aê família, é o seguinte Cês ouviram acima, sejam justos Porque aí começou Barulho para Aninha MC Barulho para Diana MC Diana MC 2 a 0 Barulho para Aninha, família 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 Barulho para Aninha, família